Esse vídeo é um compilado das mini histórias de jogadores que eu fiz Quem não sabe, eu não me conheço, eu sou o Leonardo E eu faço alguns vídeos de shorts aqui E eu faço alguns vídeos contando histórias de craques Como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Pelé, Croy Eu separei os 8 vídeos que eu fiz nesse modelo de vídeo E juntei tudo aqui num compilado para vocês Espero que vocês gostem E fiquem com os vídeos Simplesmente Lionel Messi Extremamente conhecido por ser, por alguns, o melhor jogador da história Ganhando 7 bolas de ouro em toda a sua carreira E tudo começou lá no Barcelona quando ele tinha até 16 anos Ele acabou virando um ídolo do Barcelona e entrando para a história de várias meninas Ele acabou se transferindo para o PSG por causa de uma crise financeira do Barcelona Mas se não ia conseguir nem pagar os salários do Lionel Messi Era muito esperado que o PSG ia conseguir grandes coisas Porque ele tinha um grande time e um grande trio Messi nenhuma ia embater Já na seleção argentina, ele nunca tinha conseguido um grande título Além dos Olimpíadas Até que ele conquistou a Copa América de 2021 jogando muito E agora ele ainda está na final da Copa E possivelmente pode ser o campeão Porque a gente ainda está na final da Copa E também está ganhando muita bola Você acha que ele vai conseguir ganhar a Copa? Comenta aí Simplesmente Neymar Júnior Tudo começa no Santos quando ele se destaca brutalmente Jogando com o famoso Moicanão Ele consegue vários feitos Como simplesmente ganhar Libertadores Isso chamou muita atenção do Barcelona Que rapidamente comprou ele O Neymar destruiu no Barcelona Julgou muito e virou um ídolo por lá E foi contratado pelo PSG Com a contratação mais cara da história 222 milhões de euros Lá no PSG foi contestado por muitos Mas eu acho que ele julgou pra caramba lá E salvou o PSG Já na seleção ele já havia entrado pra história Sendo o campeão das Olimpíadas Pela primeira vez na história O Brasil conseguiu ser campeão das Olimpíadas Com ele puxando a carroça e jogando muito Já nas Copas do Mundo foi um pouco diferente Ele nunca conseguiu ganhar Mas é o maior tiro da história do Brasil Empatado com o Pelé Simplesmente Cristiano Ronaldo O melhor jogador português da história do futebol Tudo começa no esporte Onde ele foi revelado pelo esporte Jogou muito Se destacou e foi pro Manchester United Onde se destacou mais ainda Tanto que ganhou uma bola de ouro Aí ele foi para o Real Madrid Em busca de entrar para a história E ele conseguiu Ganhou 4 Champions League E 4 bolas de ouro E foi para a Juventus Tentar ganhar a Champions League Lá pelo clube Acabou não conseguindo E ele foi para o Manchester United Jogou a primeira temporada bem Mas a segunda não jogou nada Teve seu contato rescindido E agora pode estar indo Jogando a Liga da Arara Saudita Pelo All Master Pela seleção portuguesa Ele já ganhou uma Eurocopa de 2016 Onde foi o craque Esse foi um resumo da carreira do Cristiano Ronaldo Mas a pergunta fica Esse é o seu ídolo? Edson Arantes do Nascimento Considerado por muitos Melhor jogador da história Aquilo que parou uma guerra O único a conquistar 3 Copas O melhor jogador do futebol brasileiro da história Esse cara é o rei Pelé Ele foi para a Copa do Mundo Com apenas 17 anos Onde fez gol na final E ganhou a Copa do Mundo Sendo craque da competição Já na Copa de 62 Ele foi campeão Mas acabou que não conseguiu Jogar muito Porque se machucou E acabou deixando o protagonismo Do Garrincha Na Copa de 70 Ele e seus compatriotas Entraram para a história Eles foram os primeiros A ser tricampeão Da história das Copas do Mundo Um feito que até hoje É histórico A gente olha para trás E fala Caraca Pelé também era absurdo No Santos Não só na seleção Onde ele conseguiu fazer vários feitos E bateu mil gols No finalzinho da carreira Ele acabou até passando Pelo New York Cosmos A gente até fez uma olhagem Para ele colocando uma coroa No meio das suas duas estrelas Um resuminho da carreira Do Ronaldinho Gaúcho Uma lenda do futebol mundial O bruxo começou a sua carreira Jogando pelo Grêmio Onde se destacou muito E foi comprado pelo PSG Pelas suas atuações Com o PSG Ele acabou sendo convocado Para a seleção brasileira E ganhou a Copa do Mundo Sendo muito importante Jogando muito bem Ele jogou tão bem A Copa do Mundo Que chamou a atenção Do Barcelona Onde ele foi E ganhou uma bola de ouro Por lá Inclusive no ano de 2004 Ele acabou se transferindo Para o Milan Onde não conseguiu Fazer grandes coisas E foi transferido Para o Flamengo Onde jogou bem Mas também não fez Lá história Que é o contrário Do que ele fez No Atlético Mineiro Onde ele virou ídolo E ganhou uma Libertadores Ele acabou saindo Do Atlético Mineiro Para jogar no Querétaro Do México Encerrou a carreira No Fluminense Onde jogou pouquíssimos jogos E não fez lá Grandes coisas Johan Cruyff O melhor jogador No Atlético de todos os tempos Uma lenda do futebol Tudo começou no Ajax Onde ele foi revelado Pela base do clube Se destacou muito Virou uma lenda do clube Ganhou três Champions League Seguidas E na seleção holandesa Também apresentou um futebol Muito bom Onde levou a lenda para o final E também foi para o Barcelona Onde fez história Lá jogando muito Revolucionou Revolucionando o futebol Acabou se aposentando por lá Ele voltou na aposentadoria Jogou para o Levante Também passou pelo Ajax Onde ele conseguiu ganhar Outra tinta do Ligue Jogou bem lá E acabou Encerrando a carreira Do seu maior rival O maior rival da Ajax O Final O Cruyff também Virou um treinador genial Um cara Um multifuncionário Que treinou o Ajax E é disparadamente O maior ídolo da seleção holandesa Faleceu em 2016 Mas é uma lenda Um cara que conseguiu Eterrizar a camisa 14 No futebol Esse foi o Johan Klan Diego Armando Maradona A lenda argentina A carreira do Maradona Começou no Argentino Júnior Ele estreou com 15 anos Ele se destacou E foi para o Boca Júnior Onde se destacou mais ainda E foi para o Barcelona E do Barcelona Para o Napoli Onde foi Para fazer história E virar a maior lenda Da história do clube Não jogou muito E conquistou Inclusive duas campeonais italianas Ele acabou saindo Do Napoli Foi para o Sevilla Onde não jogou muito Teve uma passagem Que ele não fez nada No New York Boys De uma Que ele foi para o Boca Júnior Conseguiu jogar bem Mas sem dúvidas Se os maiores feitos Foram para a seleção Como ele ganhou A Copa do Mundo Fazendo gol de mão Contra a engatear as cortas Inclusive E lá na Argentina Ele é considerado Dios Ronaldo Nazário O fenômeno do futebol Tudo começa no Cruzeiro Contra ele se destacar Absurdamente Marcando mais de 50 gols Na temporada E foi Para a Europa Onde se destacou No PSV E depois O tempo no Barcelona Onde jogou muita bola Desfilou em campo E jogou muito bem Já pela Inter de Milão Ele fez um Reinaldo E lá Ele virou O fenômeno Jogou muita bola Inclusive Ganhou uma bola de ouro Depois ele acabou Indo para o Real Madrid Que foi a famosa Que ajudou a formar O Galáctico E por lá Ele também ganhou Uma bola de ouro A passagem do Milão Foi lá Das melhores Ele conseguiu Fazer muita coisa Depois ele Fechou com o Corinthians Né Aí ele conseguiu Jogar bem O Corinthians Mas teve uma falha E acabou se aposentando E ele estava No Tetra E também foi O protagonista Do Penta Rapaziada Esse foi o vídeo Esse foi o primeiro Compilado aqui Da história do canal Né E eu particularmente Assisti aqui o vídeo Eu curti muito Espero que você tenha curtido Se curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Para dar aquela força E vamos continuar E eu pretendo Fazer mais compilados Assim né De conteúdo diferente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E falou